Luiz Felipe tem apenas 9 anos e está com suspeita de dengue hemorrágica. A criança está internada no Cais Colina Azul e espera por uma vaga no hospital de doenças tropicais. A dona Helena, a avó do menino, está desesperada. Eu espero que vocês me ajudem e ajudem a arrumar essa vaga para ele, porque senão eu vou ficar doida, eu vou desesperar. Se meu neto chegar a morrer por falta de atendimento, eu fico louca, entendeu? Eu não tenho como, eu não tenho mais por onde recorrer. Depois que o neto começou a apresentar os sintomas da dengue, a dona Helena percorreu por vários postos de saúde procurando por pediatra. Lá no Cais Buriti Sereno, ela conseguiu atendimento médico para o menino, mas logo ele foi liberado. No dia seguinte, ele voltou a apresentar os sintomas e eles vieram aqui para o Cais Colina Azul. Esta é a terceira vez que o menino pega dengue. A avó está preocupada com a evolução da doença. Ele levantou seis horas da manhã e falou, mamãe, eu vou no banheiro. Foi, está demorando. Eu levantei para ir atrás para ver, ele estava caído no chão, sangrando o nariz, entendeu? Sangrando o narizinho. E aí na hora que eu levantei, ele estava suadinho e começou a vomitar sangue, vomitar sangue, vomitar sangue. Aí eu desesperei. A dengue hemorrágica é considerada uma forma mais grave da doença. Se não tratada com rapidez, pode levar à morte. A dona Helena já perdeu o filho, que era o pai do Luiz Felipe. Ela não consegue nem imaginar a vida longe do neto. O pai dele é meu filho, era o meu filho. Faleceu de acidente vindo do serviço, acidente de moto. Ele ficou comigo, você entendeu? Desde pequenininho. Olha como que eu faço. Tem ele? Só tem ele. Criança, só ele. Ele me chama de mamãe. Ele hoje virava para mim e falava, chora não mamãe, não chora não. Eu vou ficar boa, você não vai me perder não. Como que eu fico desse jeito?